Eu acabei de receber uma caixa muito grande, eu não faço ideia do que é, mas eu tô muito animada porque é do Tik Tok. É da nomeação que eu nem sabia que tava sendo nomeada pro Tik Tok Awards. Mas só pra contextualizar vocês, a nomeação que eu tô sendo indicada é pro Clean Talk. Júlia, você não faz conteúdo de limpeza, realmente, não faço. Foi uma publi que eu fiz pra Unilever, que envolvia limpeza e ASMR, essas coisas. E, cara, foi uma publi que deu muito boa, não esperava que ia repercutir tanto. Por isso que eu tô sendo nomeada pra isso. Não, eu realmente não tenho o conteúdo de limpeza, mas o meu vídeo estourou. E é isso, eu tô montando, é pro Clean Talk, tá ligado? É isso. Será que eles me deram produtos de limpeza? Eles me deram produtos de limpeza! Genial, cara! Olha isso aqui! É aquele umidificador já! Eu queria muito isso, cara, eu amei! E tem luzinha! Aí, eu vou abrir... Quase abri aqui. Gente, eu ganhei! O que que isso aqui é, mamãe? Pequinha de lavar! Que gracinha! Não tem nada! Nossa! Vou guardar o sabão desse. Sabão em pó? Um paninho! Muito bom o produto! Coisinha do umidificador de ar. Amaciante! Eu amei! Tá, não consigo tirar, vou deixar assim. Obrigada, TikTok! Obrigada, Unilever! Você é nosso embaixador! Então me chamem mais para os eventos, TikTok!